Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que chegou aqui, separou um espacinho aí do seu dia pra curtir com a gente, entender o que nós vamos falar, dar sua opinião também, consumir o conteúdo aqui e eu sou muito grato por esse carinho, atenção e audiência. Obrigado, viu? Ó, seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre mais novidades, né, que estamos vendo sobre Assassin's Creed Codinome Red, que está pra chegar, talvez, segundo os rumores, quem sabe, sei lá, esse ano, né? E assim, conforme a gente já tem falado aqui no canal, novas coisas estão surgindo porque tem uma galera ensandecida, né, por novidades e estão procurando, fuçando, analisando, buscando e descobrindo em perfis de LinkedIn, né, por exemplo, muitas informações que nós nem sabíamos anteriormente. Uma delas foi descobrir que Assassin's Creed Codinome Red está sendo desenvolvido de maneira massiva desde 2020, chegando neste ano, o quarto ano, talvez, aí de desenvolvimento do game. Vimos também, o ano passado, uma recrutadora de talentos da Ubisoft convidando, né, profissionais pra trabalhar em um projeto Assassin's Creed, que seria um dos grandes blockbusters de 2024, dando força ao rumor de que o game provavelmente chega esse ano. Também descobriram que o animador, ou melhor, que a pessoa responsável por criar B-Rows, vídeos de trailer e produtos de promoção ao game, né, está capturando, né, vídeos do jogo desde setembro do ano passado. Tudo isso reforça essa questão de que, provavelmente, Assassin's Creed Codinome Red realmente saia este ano. E se for mesmo, pô, bacana, eu comentei pra vocês alguns vídeos atrás que eu estava, né, dando uma broxada aí. Uma, não é nem isso, uma pausa com Assassin's, né, e jogando games diferenciados e tenho me divertido muito. Mas fato é que eu preciso de um Assassin's cabreiro, bom e com excelência pra reativar essa energia dentro de mim. Eu estou esperando que Red seja esse. Eu estou torcendo pra que Assassin's Creed Red seja uma grande novidade, né, pra não colocar só o coraçãozinho do Leo na trilha de novo dentro da saga, como de muitos de vocês, que com certeza já saturaram, né, e eu sei pelos comentários que vocês falam aqui. Seguinte, nesse vídeo em questão, o que a gente vai estar falando, pessoal, é em relação a uma nova descoberta que fizeram através de LinkedIn, novamente, de funcionários da Ubisoft, e que revelaram, né, que, ao que parece, Assassin's Creed Codinome Red vai ter algum tipo de locomoção naval. Não sabemos se teremos batalhas navais, tais como nós temos em Assassin's Creed 3, Black Flag, Rogue e Skull and Bones, tá ligado? Mas alguma coisa ali dentro relacionada a navio, barco, alguma coisa vai existir. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Ó, dessa vez, quem traz essa novidade, barra descoberta, barra curiosidade, é o Alosh0598, usuário do X, antigo Twitter, né, e ele publicou o seguinte, parece que Assassin's Creed Red também terá combate, barra navegação, né. Não sabemos, né, se é combate mesmo, mas alguma coisa diz que tem navio, tem barco ali. Por quê? Ele não revelou o nome do funcionário, segundo ele, é pra manter a descrição do cara, ele não queria ferrar o funcionário de alguma forma, mas acredito que se alguém coloca isso aqui no currículo, é porque realmente ele pode estar falando, sei lá, né. Mas enfim, esse funcionário da Ubisoft, Singapura, aliás, Singapura responsável por Skull and Bones, o cara disse que de maio de 2018 a maio de 2023, ele trabalhou em Skull and Bones, né, otimizando tal, um monte de coisa, features de gameplay do game, hein, e que de fevereiro a maio de 2023, ele trabalhou em Assassin's Creed Red, com alguma coisa relacionado a naval, tá escrito aqui. Eu, particularmente, eu não sei o que é 3C, tá, vocês que são programadores, inteligentes, pessoas que manjam de tudo quanto é assunto, me falem, tá, mas aqui ele tá dizendo naval 3C, e é o que dá, do que dá a se entender, né, que existe alguma mecânica de barco ou navio dentro de Assassin's Creed Codenome Red. Não sei se vai ter algum tipo de invasão, algum tipo de combate, como alguém que jogou Skull and Bones, né, de maneira massiva recentemente, a convite da Ubisoft, eu posso afirmar pra vocês que o combate de Skull and Bones é maravilhoso. Se tem uma coisa que é gostosa naquele game, é o combate dele, detonar navio ali é da hora pra caramba. E muitas pessoas que estavam trabalhando em Skull and Bones foram direcionadas pra outros projetos hoje em dia, né, a gente já fez vídeo sobre isso, parece até que, né, o Assassin's Creed 4 Black Flag Remake tá no ar aí, tá em desenvolvimento, já teve carta verde, o pessoal tá trabalhando, e a maioria dessa galera que estava em Skull and Bones foi pra esse projeto. Não sabemos se esse cara aqui também, mas fato é que ele trabalhou o ano passado em Assassin's Creed Red mexendo em alguma coisa relacionada a isso. Porque, querendo ou não, de todos os estúdios da Ubisoft, a Ubisoft Singapura é a mais qualificada pra trabalhar com a programação, né, envolvendo navios, barcos, combate naval, exploração naval, água pra tudo quanto é lado, pela extensa experiência que eles têm com Skull and Bones. Quando a gente olha aqui embaixo, né, perguntaram pra ele, qual que é o nome do empregado, tal, do funcionário, employee empregado. É, funcionário, né? Aí ele falou, oi, tal, eu não quero causar nenhum problema pro cara, tal, tal, pipipi, papopó, mas eu posso te mandar em DM e tal, pá, enfim. Mas nós não sabemos, né, quem é o cara, e também não importa, né? O que aparentemente, né, eu tenho comigo, é que Assassin's Creed Codenome Red tem alguma coisa naval aí no meio. Você é um cara que gosta desse elemento de gameplay, né, essa feature, enfim, dentro de Assassin's Creed? Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu torci o bico pra isso por muitos anos. Por muitos anos eu não gostava, mas aprendi a gostar com o Black Flag, rejogando ele, não faz muito tempo. E chegamos a abrir live de ficar 3, 4, 5 horas só jogando batalha naval de tão gostoso que ficou aquilo, em busca dos lendários e tal. E com Skull and Bones, vocês sabem, já tem algumas resenhas aqui no canal, eu me diverti muito quanto à detonação de navio, a briga, a treta, é da hora, né? Então, assim, eu não vou falar pra vocês que eu fico esperançoso e animado e que também não... Enfim, mano, eu tô em cima do muro, tá ligado? Quanto a isso. Se tiver algum tipo de exploração, alguma coisa naval, eu espero que não seja o core do game, como é, por exemplo, em Assassin's Creed Odyssey, que a gente tem um mapa extremamente gigante, onde a maior parte dele é água, né, pra você explorar. Eu espero que não seja assim. Espero que tenha um contexto, espero que seja interessante. Tendo em vista que um dos protagonistas pode ser o Yasuki, eu imagino que o Yasuki chegou, né, lá no Japão através de navio. Ele era um escravo, né? Eu não me lembro... Eu lembro que eu já estudei sobre isso, mas agora eu não me lembro de cabeça pra poder afirmar pra vocês. Mas o cara era um escravo que acabou se tornando um servo de Nobunaga, se eu não estiver enganado. Se tornou um samurai, isso na vida real, tá ligado? Então eu não sei se essa parte naval é algum momento que vão abordar somente a chegada desse personagem, caso ele seja mesmo o Yasuki, né, chegada dele no Japão, né, como escravo e tal, trazido do navio, não sei, tá ligado? Ou se realmente a gente vai ter algo pra jogar por um tempo essa parte naval aí. Tá confuso, mas uma coisa que pra mim tá cada dia mais evidente é que Assassin's Creed Codenome Red vai ser apresentado oficialmente com seu gameplay por esses dias, né, por esses meses. Algum Ubisoft Forward tá pra aparecer aí, ou no mínimo algum grande evento da Sony ou Microsoft, pra que eles apresentem o gameplay, né, desse jogo. Star Wars Outlaws, por exemplo, não teve uma... um evento da Ubisoft pra apresentá-lo. Gameplay, né, teve? Não, acho que teve. Eu acho que teve Ubisoft Forward apresentar... revelaram o jogo em um evento, se eu não me engano, da Microsoft, e depois teve Ubisoft Forward. É. Bom, é isso. É esperar, mano. É esperar. Quem tá acompanhando o canal sabe a rodo tantas evidências que nós trouxemos, né, em relação ao game e que nos incita a acreditar que esse jogo chegue esse ano. Se vai ser bom? Se não vai? Se vai ser mais do mesmo? Ou não? Se vai ter mecânicas novas? Se não vai? Se vai cegar os olhos de tão lindo? Ou não? Cara, a gente só vai saber quando vê. Como é que tá o seu pensamento sobre isso? Me responda. Principalmente em relação a essa parte naval. Você gostaria que, de alguma forma, essa mecânica estivesse mesmo no game? Ou pra você não faz sentido, não tem que ter? Enfim, comenta aí, tá bom? Obrigado por tudo. Beijo no coração. É nóis. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.